O que é que você quer ser quando você crescer? Alguma coisa importante, um cara muito brilhante Quando você crescer Não adianta perguntar, não vale nada É sempre a mesma jogada O emprego e uma namorada Quando você crescer E cada vez é mais difícil de vencer Pra quem nasceu pra perder Pra quem não é importante É bem melhor sonhar do que conseguir Ficar em vez de partir Melhor uma esposa ao invés de um amante Uma casa e um carro, uma prestação Saber de cor a lição Que no bar não se gospe no chão Nego Quando você crescer Alguns amigos na mesma repartição Durante o fim de semana Se vai mais tarde pra cama Sim Quando você crescer E num subúrbio com flores Na sua janela Você sorri para ela E dando um beijo lhe diz Felicidade É uma casa pequenina É amarrar uma menina E não lhe dá pro que se diz Um belo casal que paga as contas direito Bem comportado no leito Mesmo que doa no peito Sim Quando você crescer E o futebol te faz pensar Que no jogo Você é muito importante Pois o gol É o seu grande instante Quando você crescer Quando você crescer Quando você crescer Tudo igual Tudo